É isso aí galera, estamos de volta e eu gostaria de convidar quem ainda não faz parte dos meus canais, se inscreva no canal Júnior Ituano Gamer e também aí no canal Next Gen Nerds, que é o meu outro canal, basta você clicar aí nos cards, eu tô deixando aí pra vocês o link e agradecer, claro, a todos que já se inscreveram, porque passamos da meta de mil inscritos, hein? Só que é claro, preciso continuar contando com a ajuda de vocês para ter likes e visualizações nos vídeos, confiram aí que tem vários vídeos legais, no link que você vai clicar já vai ser redirecionado pra um vídeo, me ajude lá com as visualizações e o seu like, beleza? Agradeço muito a todos que têm ajudado ambos os canais a crescerem, vamos ter muitas gameplays e lives no Next Gen Nerds e aqui no canal Júnior Ituano Gamer vamos ter muitos testes de hardware. Eu não sei falar isso aí, é isso aí que vocês ouviram, é o novo Plague Tale, é o Plague Tale 2, vamos tratar dessa forma, que lá atrás teve o lançamento do Plague Tale Innocence que nós até testamos aqui no canal, vou deixar aí pra vocês nos cards, vai aparecer aí em cima e vocês podem estar conferindo e hoje nós vamos conferir exatamente o novo Plague Tale que está disponível no Xbox Game Pass, quem já assina o Game Pass pode jogar, vamos ver como que está rodando esse jogo no Xbox Series S. Esse novo jogo possui uma beleza estética bem interessante, o primeiro já era bonito, o primeiro já era bonito, a única coisa que eu não gostava era, parece, acho que é aquela aberração cromática que fala, não é tão legal, no segundo jogo está melhor, no primeiro forçava um pouco, nesse segundo jogo está melhor, a qualidade gráfica está melhor, a gente consegue perceber pela vegetação, pela modelagem dos personagens, está bem mais interessante. A resolução me parece a mesma coisa da impressão que eu tive do primeiro jogo, quem souber aí, tiver informações melhores em relação ao primeiro jogo, por favor, me ajudem aí, mas se eu não me engano o primeiro era Full HD, e esse aqui também me passa a impressão de estar em Full HD também. A performance do jogo, aí tem uma coisa meio estranha, vocês estão vendo aí agora imagens do jogo rodando até o jogo. 30 frames, ele fica 30 frames, ele fica 30 frames constantes, pelo menos no início de gameplay, e é bem sólido, só que Full HD 30 FPS é sempre um pouco, né, um pouco melancólico, vamos dizer assim, no Xbox Series S, já que nós estamos vendo vários jogos rodando em Full HD 60 frames, 1440p 30 FPS, e novamente, né, o Plague Tale não tem um modo qualidade, de 1440p. A grande questão é quando você tem um monitor aí, que você consegue selecionar para colocar no Xbox Series S 120 Hz, o framerate ele aumenta. Só que ele fica travado a 40 FPS, não sei o porquê disso, né, o primeiro jogo rodava 60 frames, e esse fica travado a 40 FPS. A experiência não é ruim, porque é um jogo modo história, né, mas esperava 60 frames, esperava 60 frames em Full HD, né, só que é aquela situação, né, o jogo acabou de ser lançado, então não vai me surpreender se daqui a alguns dias tiver algum patch já trazendo 60 FPS para o jogo. Eu espero que venha 60 frames em Full HD, e quem sabe o modo qualidade, 1440p a 30 FPS. Eu vou ver se eu consigo testar também naquele computador que é similar ao Xbox Series S, para a gente ter uma noção se dá para atingir esse nível de performance no Xbox Series S. É isso aí então galera, espero que vocês tenham gostado de mais um teste aqui no canal, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo, aguardo vocês na próxima, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.